Olá como vocês estão vendo aqui temos o arsenal cupido na loja se você quiser comprar você já sabe que aqui na descrição lá na loja da good games mas por que que eu tô mostrando esse arsenal aqui para vocês porque é o arsenal mais queridinho do pessoal que eu acho horrível e tem outra coisa também se você ver algum erro aí de edição meu pc ele não abre o editor que eu uso mas você vê algum erro de edição você finge que esse canal que é bom e que eu levo a sério o que que eu faço porque que eu tô trazendo esse arsenal aqui ele é o queridinho do pessoal e eu acho ele muito feio um ele é mais bonitinho do que o dois como vocês estão vendo aqui temos a alg temos a zombi slayer e temos achei tech essa zombi slayer aqui a gente vai usar uma vez e vai torcer para não ficar nós ela tem asinha você vai para a guerra com uma arma de asinha pessoal vai rir da sua cara fala o site esse mapa ele entrou no competitivo se você não sabe você está por fora e tem uma coisa que eu sei sobre skins que vocês aí provavelmente não sabem alguns sabem né mas a maioria eu acho que não sabe tem skins que são melhores que a outra principalmente as skins de sc tem algumas que atiram mais rápido tem algumas que até recarregam mais rápido tem algumas que tem menos recuo o pessoal chama skins bugadas pouca gente sabe a não ser os próprios próprios tudo sabem disso eu sou não quero m eu revela os segredos que os próprios não querem que vocês sabem ela o busque uma vez disse secretária eu não gosto desse mapa mano olha a cisquinha aqui não é feia mas tem asinha né e se complica essa cupida é um dos arsenais bugado a alguém pelo menos a sc eu não sei vocês me perdoa aí é porque o recuo da minha conta como eu tenho precisão mais um só eu atir para a esquerda a bala é perigoso acertar o meu time ó vamos ver o gordão a bomba tá plantada o cordão tá procurando o cara ainda eu tenho um dom rapaziada não sei se vocês sabem eu tenho um dom de achar sala que tá acabando não presta atenção no placar hoje eu só tô achando mapas exóticos esse mapa é legal para jogar dm uma vez eu fui jogar tinha um cara de bar da terra aí você deve tá perguntando lá mas é porque tem um túnel debaixo da terra não é que tá de hack mesmo mano é muito ruim joga olha rapaz tem um turno aqui mesmo é muito ruim mentira que isso quebra esse mapa é incrível é muito difícil você segurar o recuo de uma coisa sem título é difícil mais o cara em cima meu Deus que mapa bagunçado o erro da comunidade do pb é não jogar esses mapinhas aqui mano eu acho que eu que eu vi esse mapa uma vez só joguei uma vez joguei uma vez e já não quer jogar mais a gente tem uma missão o outro time tá ganhando de 4 a 0 o time dos homens vamos tentar virar eu estou aqui com a minha cara achei tec de cupido ela não pega tiro não tô indo para a guerra com arma rosa de asinha o pessoal já plantou a bomba com todo mundo vivo cara esse mini é muito lento mas é legal de usar ele eles podiam fazer um mini e 99 de peso né mas ninguém vai me ajudar aqui não boa paçoca vai dentro do bombe amigo dentro do bombe amigo boa paçoca eu e o paçoca somos uma dupla eles podiam fazer um mini éx que o mini éx é uma das facas mais legais que tem no jogo só que podia fazer um mais leve né é muito legal você tá da qs com o mini éx tinha dois caras na base podia ter tacado o mini éx nele mano olha essa algo que coisa horrível nunca nem vi ela no jogo essa é feia com gosto né 1x1 eu fiz minha parte vamos ver se esse amigo vai ganhar do cara de mp7 o outro cara tá de mp7 a sniper dele é rosa né porque tá todo mundo com itens rosa hoje em dia no pb antigamente o cara queria era dar tiro hoje o cara quer ficar pintando cabelo pintando arminha usando a arminha rosa tá parecendo a seleção brasileira isso aqui nossa rapaziada ele ele errou todos os tiros inimigo daqui o essa arma de asinha que dá sim para ir para a guerra é só dar tô esperando alguém me quicar parece que essa sala aqui é tudo liberado rapaziada o cara no chat falou tira 12 é campe mano eu vou tirar não é essa dose aqui essa dose aqui ela é boa demais vocês viram a minixada que eu dei nele né eu vou voltar para minha água aqui que essa dose é muito perigosa eu tô falando para vocês que eu tenho um dom de entrar em sala acabando só tem um round nesse round eu vou destruir também vou jogar uma bombeta ali vou me ralfar nela só para dar chance para os adversários não tem ninguém aqui por por que por que que tem um gordão vocês viu eu não preciso falar nada vocês viu e aí ó a sala que acabou mas como tá mapa aleatório eu vou dar go de novo para cair um mapa diferenciado aqui para para trazer um conteúdo diferenciado olha o título que eu tô usando rapaziada é esse aqui ó eu só tenho esse esse aqui eu não consigo liberar porque minha patente não deixa mas a gente tá o pano rápido a gente tá no up que frenético caiu dá dois de novo mas que mapa aleatório que é esse vocês viu que eu já tô esperto né vai que tem um gordão lá de novo deixa eu puxar o nome é chefe aqui chefe que o zombi slayer na na vou puxar chefe que me ela tem um efeito se reparou quantos atira sai brilho na guerra não é legal você sair atirando brilho o cara tá aqui no normal o que cara bom xixi solzinha xixi hoje abriram as portas das skins feias olha essa skin aí que coisa horrível vai que alguém fala não essa skin aí é bonita essa skin aí é sensacional se comentar isso aí vai tomar banho agora que eu percebi que essa sala é só três round vamos achar outra e essa que dá para nós jogar de zombi slayer olha só que skin bonita mano tinha um cara a tinha um cara off eu não consegui matar eu acho que essa arma é ruim vocês viu o dano que eu tô dando meu deus do céu mano pra eu que não tenho pra eu que não tenho título tá com uma precisão boa essa aug aqui tem um herói seed baiano ali mano mano essa aug tá dando muito dano o herói seed vocês percebeu que eu ia matar ele deixei ele com 1 de life e ele foi chamar reforço cara covarde o cara tá falando zero no chat provavelmente estão tentando meio que cá mas eu vou aguentar firme eu vou aguentar firme essa sala eu vou ficar esse cara aí olha o root rapaziada com a sua arminha rosa com asinha e vai pegar a costa de alguém sacaninha ele é o que eu falei para vocês rapaziada essa aqui é uma arma bonita eu não acho tão bonito igual o pessoal fala mas ela tá dando muito dano vocês percebeu tá dando muito e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui super bem feito tem várias algas aqui muito mais bonita essa aqui essa aqui é uma arma de macho olha aí você vai para uma guerra com isso aqui pessoal vai te respeitar agora você vai com uma dessa aqui pessoal vai achar que vai voar e aí Obrigado.